Por que eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês